Música Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje teremos aí um vídeo um pouquinho diferente do tradicional galera Porque na verdade o que iremos ver hoje aqui não será um jogo, mas sim uma série de vídeos Pois é, as vezes a gente abre uma exceção, vocês lembram lá daquele jogo perdido do Pets 1 lá? Petscope galera, aquele jogo perdido lá do Petscope, tipo, não era um jogo jogável Pelo menos não no momento que a gente trouxe ele aqui no canal E a gente viu os vídeos e fomos analisando e tudo mais e foi bem bacana E eu acho que dá pra abrir essa exceção pra algumas questões em particular e essa aqui é uma delas, tá? E uma série de vídeos feitas por um cara aí chamado Ipiri, Ipiri, tá ligado? Eu não sei como se pode ser essa desgraça, mas enfim É uma série de vídeos relativamente antiga, foi feita em 2012 E é uma série de vídeos relacionada a... quem? Quem vocês acham? Qual série de jogos você acha que é relacionado a isso aqui, né? Até porque tá no título do vídeo, velho, acho que não tem muito o que há aqui, tá ligado? É uma série de vídeos aí intitulado Zelda.exe, tá ligado? Zelda.exe, na verdade, é o título do primeiro vídeo E é uma série de três vídeos, não são vídeos grandes, são vídeos curtos, tá? Mas parece que são bem legais e bem criativos Eu vou aqui ver, porque já faz um tempo, na verdade, que eu quero ver isso aqui Eu nunca assisti Sempre ficou salvo aqui na pasta, tá ligado? E eu quero ver aqui com vocês hoje, então, ó A série de vídeos consiste em Zelda.exe, que é o primeiro vídeo Newdown.exe, que é o segundo E o último é Thomas.ns Não é .exe, tá? É o que? É Thomas o trenzinho? Não faço ideia Mas, enfim, a gente vai descobrir agora aqui Vamos dar uma olhada, então, nesses vídeos Vamos ver o que nos aguarda E vamos analisar aí o que diabo que é isso aqui, tá ligado? Bom, vamos ver do que se trata essa bagaça aqui Vou dar play, então E... Vambora Ok, tela de título do... Do primeiro Legend of Zelda Thomas Thomas, quem é Thomas, velho? Trenzinho? Trenzinho tá jogando a Nintendo agora, velho? Ok Mike Mickey Ok Tá, então Obviamente temos dois saves aí no jogo Que é o Mickey Que foi o cara que fez agora E o Thomas que já tinha, tá ligado? Poxa Acho que deu uma bugadinha no áudio aí, velho É perigoso ir se parar aí sozinho Pegue esse Maravilha Oxi Pô, esse, velho Não sumia no original não, né, velho? Ah Por hora o jogo tá com... Que porra é essa, velho? Tá, a música tá dando umas bugadas Aqueles inimigos são meio esquisitos, tá ligado? Olha isso, velho Mano Passa um avast nesse jogo Que tá com vírus nessa bagaça, velho Nossa, velho Caraca, rapaz Eu acho engraçado como ele joga as espadas longe, tá ligado? Como que ele joga as espadas? Tá Tá Aquele bicho lá não tá no jogo não, velho E esses aí eu também acho que não tão não, cara Vamo fudendo que aquele bicho tá no jogo Que diabo é aquilo, velho? Cara, isso não é normal, velho É porque, assim, eu não tô muito familiarizado com o jogo do Nintendinho, tá ligado? Então, tipo, tem umas coisas que aparecem que eu não sei se apareceu ou não no jogo original, velho Pai? Que? Pai? O que tá funk, velho? Oxi Thomas Ele deletou o save e substituiu pelo que já tava, velho Thomas Coloca a turbana embaixo Eles são bosta, velho Eles são merda, velho Elimination Mode Vai eliminar o save? Você não deveria ter feito isso Quando você tá... Ah lá, trouxa, viu? Não deveria ter feito isso, velho Deu ruim, cara Nossa, lá Olha que a pirotagem já acontecendo, velho Mano Esse bagulho é muito, muito bizarro, velho Papai, esse é você O que que é isso, cara? Quem que é essa bruxa aí, velho? Cara, isso aqui tá... Isso aqui tá me deixando um pouco perturbado Mas, tipo, de uma maneira meio... Ó Cheio dos ghosts, velho Isso é louco, cara Coisa bizarra da porra, velho Espere Você não é meu pai Eita porra Nossa, olha isso Cacete, cuzão Não precisa colocar uma cara na porra No meio do bagulho, velho 666 é Nintendo E a música tá distorcida, velho Tá, agora esse aqui já é o segundo vídeo Já é o newdown.exe aqui, ó Eu acho que... Todos eles sumiram Mano, que merda de... O som é esse, velho Que porra é essa? Deu até vontade de tirar esse fone, velho Mano, isso aí parece coisa do Pokémon agora, tá ligado? Eu acho que eles pegaram a inspiração do Pokémon Esse Stay All Perished Eu acho que é de um jogo do Pokémon Ninguém pode salvá-los Vixe, velho Ok, voltou pro jogo normal, tá vendo? Pode jogar normalmente Deixa ligado essa porra Não exorciza não, velho Não exorciza essa desgraça, não Ai! Cacete, vocês viram isso? Eu vou procurar minha vingança Vem, gente Vixe, separou o bagulho lá, velho Vixe, o que é isso? Vai pegar uma chave? Nossa, olha esse som, velho Ele tá na bandeira do Brasil agora Mano, olha esse link todo punctureado, velho Puta, tá fechando Se fudeu, velho Se fudeu, velho Nossa Ai, vai esmagar, vai esmagar, vai esmagar Ai! Ai! É, deu ruim Ele tava com uma cruz do bagulho É a impressão minha Continue Vai, continua, velho O jogo tá bom, continua Vai, filho Isso, continua O novo amanhecer vai Ai! De novo essa cara feia do demônio Pacete Tá, agora Olha que bizarro O vídeo em si é tipo desse top do cara, tá ligado? Esse NS Ele tá jogando isso aí no emulador, tá ligado? Nossa, que bizarro Ele não consegue fechar o negócio, velho Agora a gente vai ver a capirotagem acontecendo com o PC do cara Como dizia o meu querido amigo Alex Ainda bem que o PC não é meu, velho Foda-se Eu vou ficar vendo e dando risada É, leva lá pra lixeira Não posso deixar você fazer isso, Nick Eu acredito que horror Junte-se a mim O novo amanhecer começou Play me Tá louco, velho Você tá louco, mano Você tá louco, viado Olha isso, cara Nossa Parece que tem umas letras 10 Tipo, na lateral, tá ligado? 10, 10 Olha os bichos lá Os bichos do demônio Escapirou outro para um TXZ, velho Chegou a hora Tá peste, velho Meteu o facão, mano Passou a lambida, cara Agora você quer se... Você se encontrou com um destino terrível, não é? Ah, tinha que ter Tinha que ter Tinha que ter isso aí, velho Tinha que ter esse final, mano Ai, de novo essa cara feia Cacete Os caras colocaram essa cara nos 3 vídeos E nos 3 vídeos me pegou de surpresa Puta que pariu, velho Rapaz Olha Valeu a pena, cara Na minha opinião, pelo menos Porque é o que eu falo, cara Tem jogos e vídeos e situações Que você não precisa de um jumpscare Com um som muito alto na sua cara Para, tipo, você assustar, tá ligado? Mano, é um bagulho que me deixou intrigado, tá ligado? Quem é Thomas? É Thomas o trenzinho? É o Thomas turbano? Quem é Thomas? Tinha o bagulho do pai dele lá Será que envolvia alguma questão de história aí? Que o pai do cara morreu? Ou o pai desse tal de Thomas morreu? E o espírito dele ficou no... Espero que vocês não tenham ouvido isso que eu ouvi agora Mas eu ouvi um barulho muito bizarro Eu vou continuar seguindo o vídeo Eu vou fingir que eu não ouvi nada É... Caralho, velho Enfim, tipo, essa série de vídeos Faz você querer saber mais sobre o bagulho, tá ligado? E eu fico meio frustrado Porque parece que é só isso, velho Até onde eu sei, acho que é só isso O cara lançou uma série de três vídeos E... Prolou, tá ligado? Sendo que o primeiro foi em 2012 E esse último que a gente viu foi em 2014 São os únicos vídeos que tem no canal do cara Eu tô vendo agora aqui Os únicos vídeos que tem no canal do cara É isso aqui, tá ligado? E o cara sumiu depois, velho Que coisa bizarra da porra, velho Enfim... É... Obviamente, eu acho que isso aqui não é verídico, tá ligado? Acho que isso aqui é... Mais uma coisa feita por fãs mesmo Eu espero acreditar nisso Especialmente pela cara feia que aparece, tá ligado? Acho que sim É só do sentido do mundo Não é real Essas coisas não são reais Não tem como ser real Enfim, eu pessoalmente gostei bastante dos vídeos O que vocês acharam aí? Porque é o que eu falei É um terror mais sutil, tá ligado? Não é uma coisa que tá na sua cara É um bagulho que... Velho, tipo... Você não precisa botar um jumpscare no bagulho Pra perturbar você Pra, tipo, fazer você pensar Caralho, que merda é essa, tá ligado? Especialmente quando apareceu o pai do cara lá E, tipo... Nossa, isso foi muito bizarro, velho Foi muito bizarro Mas, enfim, galera Digam aí o que vocês acharam desse vídeo Comentem aí embaixo O que vocês esperam aí Pros próximos vídeos aqui do canal Se vocês gostaram Deixa um like aí embaixo Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês não estão inscritos Aqui a gente traz aí Tudo e mais um pouco sobre terror Jogos.exe Coisas bizarras Coisas que vão tirar a sua noite De sono Seja de medo Ou seja de raiva, né? Tipo, aquele jogo Eu tenho que parar de falar Sobre esse jogo Que durou 10 segundos Enfim Tenho que esquecer Ele não existe Não existe, tá ligado? Enfim, galera É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Aí mais uma vez Então, falou Até mais E Tchau 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 Tchau